Hoje, eu queria que vocês chegassem para o lugar da oportunidade de ver. Todos estamos, por favor, chegando. A gente tem feito sempre essa conversa aqui. Eu sou o Luiz Antônio, sou psicólogo da criança, CDI, 4, e tal. E nós estamos fazendo esse encontro aqui em uma campanha de Natal, uma reflexão do que é o Natal. E é isso, o Natal é a aproximação, é a satisfação. Embora as coisas sejam tão, às vezes, obscuras, mas a gente não deve pensar, não é as pessoas a pensar assim. Então, sempre que eu venho conversar aqui com vocês, falar da importância da visita que vocês vêm fazer aqui para o seu parente, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu amurado, para o seu marido, para a sua filha, as pessoas às quais vocês amam e dedicam esse tempo, esse curto tempo para trazer, emprestar sua solidariedade e amor, Eu também estou aqui me preocupando, de uma forma extremamente dedicada, em trazer isso para vocês. Poxa, mas a música, mas o que a música faz para a gente? Se o pensamento que a gente tem causa reações fisiológicas do nosso corpo, o que seria a música no nosso corpo? Se a gente usa uma das nossas funções, do nosso corpo, para poder assimilar isso, que é os ouvidos, os ouvidos que ouvem, os ouvidos que ouvem, ouvem coisas boas, as mãos que acariciam, as que andam de caminho para frente, olhos que veem, a amizade, o comunheirismo, não é isso? A boca que fala, que se comunica, palavras negais e não palavras gostias, não é verdade? Então, hoje, eu quis ser mais ainda dedicado e mais especial para vocês. Porque tudo na vida passa, e essa situação atual que vocês estão passando, e eu estou passando porque eu me vejo nesse contexto, no hospital, em dominórios da sala de doença, porque eu sou um ser humano, antes de um psicólogo, hoje um artista, hoje um cantor, ou seja lá como vocês estão vivendo nesse momento, o importante é que vocês conseguem ter essa atenção, eu estou passando por vocês. E se vocês estão tendo essa atenção, é porque vocês têm um risco que cumprem, coisas boas, conselhos, olhos que veem coisas positivas, e que com isso, vocês se sentem mais ainda reticulados, vocês se sentem mais fortalecidos. e isso é o grande barato da vida, o que é o infinito, o que é o fim, o que é bom, tio, pra gente, é o fim? Será que seria justo a gente pensar nesse fim? Que tal a gente pensar no meio, nas coisas boas que a gente construiu? Será que assim, pro início, o fim, o meio não resta nada? Então eu sempre trago aqui um livro em que eu falo algumas palavras que sempre fortalecem aquilo que eu trago, aquilo que eu proponho hoje em uma música. São amigos meus, que vieram desinteressadamente aqui, a não ser pelo amor, a não ser pelo bom conhecimento, a não ser pela paixão, pela intimidade, pelo compromisso, sobre o compromisso de manter tudo isso que está acontecendo aqui. É o Marcos Lima, é o Leandro Góes, são músicos, são artistas, que fazem parte do meu contexto social, assim como vocês também. Então nesse minuto, eu vou pedir que alguém escolha uma página, você, de 1 a 100. 19. E essa página 19 diz o seguinte, Ser otimista é um estado de espírito, é a coisa sua, uma esperança que somente você entende, um desejo de vencer, que não pode ser explicado, uma certeza íntima, profunda. Também o seu relacionamento com Deus, é algo próprio, apenas você é capaz de contê-lo, nenhuma outra pessoa pode sentir como você sente agora. Esforce-se por transmitir aos outros, o que lhe vai na alma. Eles precisam saber como você é, e isso lhe faz bem, ajuda-os a crescer, a melhorar. Não é verdade? O universo é o mesmo em todas as coisas, em todas as pessoas, mas cada um o sente da maneira especial. Então, isso é o que falar. A gente pensa que a gente não tem o que dizer no momento de ir, sem saber. A gente vai conseguir ver essa pessoa mais uma vez, a gente vai ver essa pessoa mais uma vez. Então, vamos pensar no amanhã, hoje é o hoje. Vamos pensar assim no amanhã, e pensar positivamente com esperança, com força, e aí vocês podem cantar com a gente também, trazendo esse conforto, cantando com vocês, e vocês levando todo esse bem-estar do paciente, que está lá, e vocês agora são os peitos do paciente, levando força, levando luz, levando solidariedade, e acima de tudo, com os fortalecimentos do mundo, com o meio de teatro, através de vocês. É verdade? Vamos lá, papi. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria, que se possa imaginar. Amanhã, 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 recobrada a força, pra cima que não cessa, adivinca, amanhã, mais nenhum mistério, acima de os olhos, vai brilhar, amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, adivinca, 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 amanhã, 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 está toda a esperança, o menor que pareça, que existe é pra lhe sejar, amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge, pra se brilhar, amanhã, mesmo que os não queiram, será de outros que esperam, ver o dia arraiar, amanhã, ódios, abracados, temores, abrantados, será pleno, será pleno, será pleno, será pleno, Feliz Natal e Florentino! Amém. Aplausos. Amém. 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 Obrigado.